No Alerta Geral, bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A movimentação nos bastidores políticos tem muita agitação e o Partido Socialista Brasileiro PSB, em meio a articulações, se prepara para as eleições de 2024 e nesse final de semana recebeu a adesão de 10 prefeitos. Quem conta detalhes sobre essa movimentação na agenda do PSB e os bastidores políticos é o repórter Carlos Alberto. As mudanças no cenário político do Ceará acaminham das eleições municipais. Os últimos dias tem sido de intensa ebulição nos bastidores com a revoada de prefeitos para o PSB. O Partido Socialista Brasileiro, sob o comando do ex-deputado estadual Eudoro Santana, recebeu nesse final de semana a filiação de 10 prefeitos, de 2 vice-prefeitos, de ex-prefeitos e vereadores. O PSB começa a construir caminhos e pode se tornar a segunda maior força política nos municípios após as eleições de 2024, ficando atrás apenas do PT e desbancando assim o PDT e o PSD. Na lista de novos filiados ao PSB estão os prefeitos de Calcaia, Horizonte e Capuí, Maranguape, Mulungu, Novo Oriente, Santana do Cariri, Boa Viagem, Milhão e Croatá, além de dois vice-prefeitos, entre eles o de Barbalha. Em 2020, o PT conquistou 18 prefeituras, mas hoje já soma 34 prefeitos e outras filiações serão oficializadas nos próximos dias. O PDT saiu das urnas nas últimas eleições municipais com 66 prefeitos, mas muitos migraram para outras legendas, enquanto o PSD somou 28 vitórias nos municípios. Dividido, o PDT não repetirá a façanha de 2020 e tende a perder o lugar para o PT. O presidente regional do PSB, Eldoro Santana, comemora com entusiasmo as novas filiações e a estrutura que a sigla está montando para as eleições de 2024. Retorno ao vencedor, com três grandes compromissos que citei e condicionei para aceitar o próprio Siqueira, quem conhece há muito tempo, dizendo, primeiro, apoiar o governo de Albano para consolidar e aprofundar a mudança de Estado. Segundo ponto, apoiar, portanto, a continuação desse projeto para solidificá-lo ainda mais. Com a redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, os últimos dias têm sido de verdadeira ebulição, agitação. Os partidos se preparam para as eleições de 2024 e, nessa largada, o PSB, agora sob a liderança de Eldoro Santana, pai de Camilo Santana, já abre a caminhada recebendo dez prefeitos e outros prefeitos estão a caminho. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luziano, a gente pode dizer claramente o seguinte, que de sexta-feira para esse final de semana que tivemos, podemos dizer que o cenário político eleitoral de 2024 entrou definitivamente na agenda dos partidos, dos políticos e dos pré-candidatos. Até então, vinha se tratando ainda muito nos bastidores, a gente costumava dizer o seguinte, que embora os bastidores viessem ali efervescentes, mas a pessoa comum, o cidadão comum, ainda não estava ainda com esse olhar voltado para 2024, só que os partidos já estavam e agora demonstraram muito mais ainda que, de fato, a pré-campanha já começou, já está aí visível e a gente percebeu claramente pela essa movimentação que foi entre a sexta e o sábado com esse evento de filiação. Primeiro a posse de Eudoro Santana no PSB, depois a filiação desses dez novos prefeitos e mais vice-prefeitos, o que mostra, Luziano, que esta disputa vai ter sim um partido que, de repente, estava ali, como se diz, literalmente perdido, esquecido, meio que na geladeira, e de repente vai se transformar, talvez, na segunda maior força política do Estado do Ceará, atrás do PT, essa perspectiva. Porque além... Pois não, Luziano. Projeção que você nos fala a partir das informações que você nos trouxe sobre outro bloco de prefeitos que, em breve, desembarca no PSB. Exatamente isso, Luziano, porque não vai ficar por aí. Segundo o próprio Eudoro Santana, ele já está articulando com a adesão ou a entrada de, pelo menos, mais dez prefeitos à filiação, incluindo aí o Marcelão, lá de São Gonçalo do Amarante, por exemplo. É um dos nomes... Outro nome que está sendo cotado, Luziano, o Herberi Mota. Resta saber se ele vai confirmar também isso. Mas é um dos nomes que está sendo trabalhado dentro do PSB, nessa nova leva de filiados que virão aí pelos próximos dias. Ou seja, isso sem contar nessa declaração que nós vimos aí bem no finalzinho, ele fazendo referência ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Ele usou o termo muito forte. Nós vamos lutar para que Evandro Leitão se filie ao PSB. Claramente, ele quer Evandro, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nas fileiras do PSB, para que ele dispute a Prefeitura de Fortaleza pelo partido em 2024. Nessa agenda, o Sátrio Salles traz a informação sobre a dúvida que cerca o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Ele foi convidado por alguns petistas para desembarcar no PT, e também tem essa sinalização do novo presidente do PSB, Eudoro Santana. Mas tem pedra no caminho de Evandro para desembarcar no PT, como conta agora o repórter Sátrio Salles. A manifestação da deputada federal Luiziane Lins, de antecipar que é pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, esvazia por completo o sonho alimentado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, sobre uma possível filiação ao PT, para concorrer à sucessão do prefeito José Sarto, do PDT. O PDTista, que recebeu na sexta-feira, uma carta de anuência para deixar o PDT sem prejuízo ao mandato, também tem um convite do PSB. Evandro recebeu conselhos para não entrarem dividida de bola, e sabe que, mesmo com todas as mudanças e modernização para receber políticos originários de partidos de direita e de centro, o PT, pelos militantes mais históricos, e a esquerda não abrirá mão de preservar os quadros considerados fiéis para abençoar candidatos que chegarem de última hora. A ex-prefeita Luiziane Lins está neste perfil de militante histórica, e ao declarar que desde já se coloca como pré-candidata, marca território, deixa recado para a cúpula petista e escreve para quem desejar entender que, se quiserem conquistar a candidatura, os interessados terão, no mínimo, que passar por uma prévia. O recado de Luiziane Lins é direto, duro e sem meio termo, e nasce de legitimidade que a proporciona como militante, sonhar em voltar a disputar o comando administrativo da capital. Além de legitimidade, Luiziane carrega também votos popularidade eleitoral que a deixa com condições de chegar ao segundo turno da disputa pela Prefeitura. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É um fato novo para quem, no dia a dia, acompanha os bastidores da política, nem tanto que é a pré-candidatura de Luiziane Lins, que surge certamente, Beto Almeida, como uma pedra aí no caminho de Evandro Leitão. Por um simples motivo. Por que Evandro Leitão iria desembarcar dentro do PT se não existe um consenso para que ele se torne o nome do Partido dos Trabalhadores da Prefeitura de Fortaleza? Então, Evandro, mesmo com a simpatia do governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação, Camilo Santana, com os quais mantém excelente relação política, Evandro está repensando e também ouvindo conselhos de amigos e corregionários políticos. Para onde ir? Talvez, diante dessa pré-candidatura de Luiziane Lins, Evandro desembarque mesmo no PSB. É uma hipótese. Luiziano de Oliveira, são duas dificuldades aí bem citadas por você. Uma, vou logo de cara, que é essa questão política da entrada dele no PT. Porque a deputada federal, Luiziane Lins, no sábado, no encontro dessas, das regionais do PT, lá no bairro Janguru Sul, ela, na sexta, ela já tinha adiantado que no sábado iria fazer esse anúncio formal da pré-candidatura dela. E por que Luiziane resolveu se antecipar, Luiziano? Porque ela viu essa movimentação intensa em torno de nomes que estão surgindo até então, quando era dentro do campo do próprio PT, como Larissa Gaspar, como Guilherme, o governador Guilherme Sampaio, até aí tudo bem. Mas quando ela viu o coro de vozes engrossando em defesa da entrada do nome do presidente da Assembleia Legislativa no PT para ser essa opção para disputar a prefeitura, aí Luiziane resolveu colocar claramente, dizer, ó, basta, eu estou aqui. E ela mandou recado, Luiziano. Duro, até. Ela colocou claramente uma frase que é o seguinte, fala-se muito em política que o novo sempre é bom. O novo nem sempre é bom. Isso, palavras da Luiziane. Assim como o velho não quer dizer que seja ruim. Ela disse claramente isso. E ela disse, ó, no PT, diferente dos outros partidos, lá não é um grupo de três, quatro que define as coisas. Eu gostaria de estar na minha candidatura ser definida por consenso. Mas se não houver consenso, a gente vai sim para as prévias e nas prévias do PT o partido está acostumado a fazer isso. Ou seja, ela mandou um recado duro que está ali, que a pré-candidatura dela é para valer e que ela não vai abrir fácil mão dessa proposta dela de sair pré-candidata à prefeitura. Agora vamos para o outro ponto. Com essas declarações, Beto, Luiziane deixa bem escrito, né, que ela tem legitimidade para pleitear a pré-candidatura, para pleitear a candidatura e considera também que pelo histórico no Partido dos Trabalhadores prevalece sim a preferência por ela, na cabeça dela, em relação aos militantes na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. É por essa razão que a gente coloca aqui. Por que Evandro Leitão iria entrar nesse vespeiro? Exato. Nesse momento. É uma dificuldade. Beto, são sete horas e trinta e um minutos, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esses assuntos, porque a agenda política e pré-eleitoral para dois mil e vinte e quatro está andando, voando. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e Mundo ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral.